Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer a nova revista da 4 estações super fashion, a moda pop e a perfecta. A moda rosada já está disponível aqui no canal para vocês, bem detalhada, tá bom? Dá uma conferida porque está uma coleção maravilhosa. Não tenho ainda a moda marguerite, nem a quintis e nem a bonplinks, mas assim que eu tiver eu vou gravando para vocês, tá bom? Só vou comentar aqui no início, tá? E vou colocar uma musiquinha para vocês irem acompanhando, porque senão o vídeo vai ficar muito louco se for falar. Viu gente? Só vou falar desse vestido aqui, ó, que é da moda rosada, gente, no comprimento longuete, R$ 59,99 e ele em elanca. E está muito lindo, né gente? Olha que estampa mais viva, mais alegre, né? A moda rosada simplesmente é um arraso. Então gente, espero muito que vocês gostem do vídeo, deixa seu like e comenta aqui abaixo o que você achou dessa coleção. Eu acho que eles tiraram a moda clarista, né gente? E colocaram agora a moda pop. Então acompanha aí, que Deus abençoe. Eu acho que vocês tiraram a moda clarista, né gente? Eu acho que vocês tiraram a moda. Eu acho que vocês tiraram a moda. Vocês tiraram a moda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E gente, aqui começamos a moda perfeita, voltei aqui pra comentar com vocês e olha que lindeza esse tênis. Temos na cor branca, rosê e preta, R$ 79,99. Gente, muito lindo. Já quero um tênis desse, gente. Muito lindo pra usar com saia jeans, com vestidinho, short, né? E conta aqui o que vocês acharam desse tênis. Tchau. 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 E aqui, gente, acabou a moda perfeita. Eu achei que está muito linda. Bastante novidade. As botas saíram. Quem quiser aproveitar, então aproveita na campanha, né? Está vigente. Porque nessa campanha não veio, viu, gente? E as botas lá estão muito lindas. E aqui, gente, por último, temos esses tênis, né? cinza, bordô e preta por R$99,99 veio bastante novidades na moda perfeita, né gente um arraso muitos tênis bonitos tá, se eu fosse comentar tudo o vídeo ia ficar enorme então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo grande créditos, né, desse pdf vai para a Priscila, gente, acompanha lá o canal dela, que ela está fazendo um excelente trabalho, tá bom, e me segue lá no Instagram, um beijo grande fica com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau